Música Beleza, então galera tamo aqui de volta com mais uma nossa série de Digimon World Next Order Mas bem, uma coisa que eu quero ver é lembrar como que o que o Leon pediu Então vem aqui falar com ele diretamente Ok, vamos lá Você aprendeu sobre o que está acontecendo em Ogino Wastelands Tacto explicou tudo o que está acontecendo Essas malditas tropas vegetais, eu não posso acreditar que eles estão sendo tão cruéis com outros Digimons Mas graças aos seus esforços, a gente sabe mais do que eles Mais do que eles A solidariedade e a fraqueza Com certeza nós iremos prevalecer É por isso que eu preciso de mais uma coisa de você O nosso guerreiro Shine Gremon está desaparecido Parece que as tropas vegetais capturaram aquela alma brava Mas a localização da sua prisão é desconhecida Eu sei onde está As tropas de carne comandadas por Ogremon parece que encontraram alguma inteligência Mas apareceram Mas o maldito me vê como rival e não irá me dizer Por favor, converse com Ogremon E diga ele para dizer onde eles levaram o Shine Gremon Ogremon não irá soltar tão fácil Mas estamos contando com você E onde que o Gremon está E aí, onde que está o Gremon Caralho Ah, não Sério, onde que essa porra vai estar Ai, ai Será que ele está nesse mapa? Deixa eu ver, eu estou ali Parece que sim Ele pode ser aquele ponto Hum Eu acho que ele pode ser esse ponto aqui, ó Aqui embaixo Hum O que que eu Coisa eu precisava mesmo? O Antilamon? O que que você precisa? Ah, encontrei algo que eu posso fazê-lo dormir, né Porra, eu realmente não sei Se soubesse eu até ajudava Mas eu não sei Bem, para vir para cá sim Eu tive que lutar com os malu... Ah, porra Um rei ali, né Um de mão gigante Qual é o nível desse merda? O bicho daqui Eu achei um chatinho de... É, eu vou passar longe dele Ele deve ser muito mais forte Que os outros que eu enfrentei até agora Olha ali o Gremon Dá para ver ele daqui Bom, muito bom Vamos falar com ele, então Ai, ai Porque hoje eu salvei antes desse vídeo começar Então não vai fazer muita diferença Vamos dar comida para eles antes Ah, não buga, não buga, não buga Obrigado Vamos lá, quem é com ele? Oho, é você É o novato que está ajudando o Gremon E começando a andar por aí Ahn? O que é? Você quer saber onde está Shined Gremon? Não seja ridículo A informação que eu finalmente consegui Para ultrapassar o meu rival Gremon Entregar a localização para a tropa das carnes Você não espera que... Você não me espera para dizer... Total Gremon's Goofre, do you? Ah, você não espera que eu diga para um mensageiro de Gremon, hã? Ou você irá forçar isso de mim? Ah, well, fine, let's do this Ah, tudo bem, vamos lá Olha para esse durão Você acha que pode me derrotar? Você irá se arrepender disso Então, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer Olha, ele não é fraquinho não, viu? Cadê a vida dele? Por que sumiu? Ah, ele é fraco Ele é muito fraco Que ridículo Morreu Nossa, ele era muito fraco Caralho, viado Eu desisto, eu desisto A batalha terminou Eu nem dizer onde está a Shack Gremon Eu já sei, né, mas Vá para o quarto prisão gerador Aparentemente ele está usando como tipo de fonte de energia Ah, eu não posso acreditar O que eu disse para você É uma informação que eu trabalhei tão difícil para ter Agora eu nunca ficarei à frente das tropas das carnes Você é bem durão Eu aposto que você é cheio de promessas Tudo bem Vamos nos dar bem daqui em diante Ô, Gremon voltou à cidade Finalmente algo, né? Tá, então é isso que eu tenho que voltar e falar Tom Revitalized Bom, muito bom Talvez seja isso que eu tenho que dizer para o Leomond, né? Ai, ai, talvez... Nossa, será que eu vou ter que voltar lá para pegar ele? Nossa, que treta, tá ligado? Tem que voltar lá para pegar o Shack Gremon Putz, vai ser uma treta desgraçada isso Talvez se passar o dia eu tente achar o irmão lá do... Psychmon E falar com ele Para ver se eu consigo levar esse maldito logo para a cidade Também que eu nem sei se dá para recrutar ele, né? Eu acho que não dá Porque eu acho que a última vez eu falei Ele só me deu um item e foda-se Olha, tem uma quedinha aqui Estranho, tá ligado? Nunca tinha reparado nela Mas ainda aí Vamos ver o que a gente consegue agora Ai, ai Mano, esse jogo está... Está indo, né? Aos poucos ele está indo Eu espero conseguir zerar ele logo Já são, acho que o quê? Esse daqui deve ser o... Episódio número 50, já? Ah, você aprendeu onde estão mantendo o Shack Gremon? Você explicou sobre o que você escutou de o Gremon O quê? Shack Gremon está sendo mantido prisioneiro No gerador da sala de prisão? Está sendo usado como um tipo de fonte de energia? É verdade que a energia solar é massiva Tá A massiva energia solar contamina o corpo de Shack Gremon Mas o que essas tropas vegetais planejam fazer com essa energia? Ah, eu tenho um péssimo sentimento sobre isso Será muito tarde no momento que a gente descobrir Por favor, vá até o quarto gerador de prisão E traga de volta a Shack Gremon A segurança deve ser apertada por lá Não demore muito, mas tenha certeza de estar bem preparado Muito bem, então Ai, ai Então a gente tem que ir lá salvar ele agora Ai, ai Ah, ele fala que é dentro do quarto da Rosemont, né Que tem aquele negócio que ele quer O Antilemon Eu me lembro de alguma coisa assim que eu tinha que entrar Eu tentei entrar, mas tinha o Hércules Caboteremon Nossa, é verdade A gente tem que feitar o Hércules Caboteremon Caralho Nem vem Nem vem Nem vem que não tem não Sai de mim Obrigado Bicho feio A gente sabe o nível desse demônio Ah, eles estão com sono Bem, o que eu vou fazer aqui, então vai ser simples Eu vou procurar por Eu sei que tem algum negócio de coisa por aqui Aqui Vou pegar isso aqui e eu vou armar a tenda Beleza, vamos usar a tenda, então Ai, ai Camp Sim, eu já tenho três de durabilidade Porque eu recuperei ela, então, anyway É pouco XP, mas anyway Sleep Ele falou que a tenda ficou inutilizável, mas eu recuperei ela Deixa eu ver aqui uma coisa Então Vamos dar de comer pra eles Que esses pais querem comer já, né Caraca, a porra ainda tá ali, tá ligado Ai, vamos lá O que será que tem pra cá Tá, espera lá pra trás Ai, ai Ah, estamos com aí Nem dez minutos de vídeo Caralho, nem dez minutos de vídeo Então Pode render bastante esse vídeo aqui Bom Muito bom Ainda tenho o Guardromon, né Lá em Fauri e Ex Machina Tenho o Black Sauros E o Black Que vai me enfrentar de novo Acho que eu não vou conseguir enfrentar ele Se não tiver uma Equipe mais forte Ah Mais paciência, né O que que eu posso falar Vamos lá Pra sala do gerador Provavelmente vai ser o Togemon Que é a segurança Aqui Se bem que o Leomon O Gremon era nível 28 Ele não tava muito forte Vai saber, né Ó, tem uma fruta aqui É a Salty Eu sou o Woodmon O Gmon encarregado Da prisão Do quarto de gerador Hã? Você quer que eu devolva Shine Greymon? Como você sabia sobre isso? Espere Exatamente O quanto você sabe Como os nossos planos De colocar fogo No Rose Palace Ah Oi? Ah Disparar o laser Do Palácio Rose Usando o poder solar Roubado de Shine Greymon Como Destruir todas as tropas As carnes E o Gino Wastelands Você sabe sobre tudo isso? Bem Não sabia Mas agora Deixa eu só ajeitar aqui o microfone Boa Ah Você só me disse Tudo Você está Bem Porque você Não Agora que você sabe Os nossos segredos Não pode sair daqui Eu não posso deixá-lo Então a gente vai lutar Contra ele Ok Ele não deve ser tão forte 25 Ele não é Ele só deve ser mais resistente Talvez isso aqui seja suficiente Para acabar com ele Cara Eu estou achando até que mesmo Que talvez o Hercules Caboteremon Não seja assim tão forte Vamos usar né Ah Nem precisou Então anyway Queria usar Para não gastar mais MB Mas anyway Espere um minuto Espere um minuto Não me diga que você sabe Sobre a verdadeira mente Mestre Para dar tudo isso Aquele incentivando Rosemont A destruir O Gino Wastelands Para que ele possa Desenvolver a lenda Depois de tudo Ah Miotismon De Pony Resort Ah Nesse caso Eu não posso ficar mais aqui Adeus Ele voltou para a cidade Ok Então Miotismon Ah E aí meu parça Ah Ei Você Você me salvou Eu não sei quem você é Mas eu sou grato Ainda assim Por que você veio me salvar Em primeiro lugar Tá que tu explicou a situação Entendo Enquanto eu estava capturado Tal destino Caiu sobre O Gino Wasteland Ah Meu corpo Algo está errado Eu estou Sem energia Hã Parece que A energia solar No meu corpo Foi drenada Por esse Sistema Que me aprisionou Agora eu entendo Malditas Tropas vegetais Usaram Toda Eles Eles pretendiam usar A energia roubada Para disparar um laser Não existe muito tempo Antes que Esse canhão Dispare Desculpe Pedir isso Mas você poderia retornar Leomond E pedir Pela sua ajuda No Almado O Gino Wasteland Está em perigo Eu espero Que eu poderia lutar Com você Mas esse corpo Irá somente Ficar no caminho Desculpe perguntar Pedir isso Logo depois Que você me salvou Mas Pelo Bem de restaurar A paz nessa terra Nos emprestos Sua força Nossa Dei umas Mas Tu sei da hard Aqui Tá ligado Engasguei Foda Nossa O que consegui Foda Digi Lightning Water Ok É algo Né Então A gente vai poder Recrutar Ele Depois Tomara Ai 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 Então a gente tem que falar de novo Lá com o Leomond Vamos lá Paciência né Que tá tomando um tempo aí Fazer o que A gente vai poder A luta Tá Completo Doido Nem vem aproximar de mim Irmão Valeu Tá Vamos ver Tem ainda O Hercules Cabotelimon Pra enfrentar E eu acredito que a gente Tem que enfrentar Rosemont Também Ai Isso vai ser um problema Tá ligado Se bem que isso aqui vai linkar Bunny Resort né Com o Miotismon Que provavelmente é o dono Daquela mansão Então É bom Porque assim a gente Linka diretamente A Miotismon Em cada Miotismon A gente pode se aventurar mais Em Bunny Resort Porque vai ter mais coisa Pra gente poder fazer Que é bom Bem A gente recrutou aí Mais um né Mais uma pessoa aí Pra cidade A gente tá com quantas Prosperidades 52 Bastante já Bastantinho Ah por favor Não Aí Obrigado Iniciou a luta Ah fiquei com medo Que a gente fosse forçado A lutar Tá ligado De novo Bem Possivelmente Eu só vou poder Recrutar o Entailamon Quando eu terminar Com o castelo De Rosemont É possível Que eu só consiga Terminar com o castelo Quando eu derrotar O Hércules Caboteremon Que provavelmente Eu vou ter que enfrentar O Rosemont Só que eu também tenho uma Então né Provavelmente a dele É mais forte Mas Vamos falar aqui Com o Deumont Ah Você sucedeu Em resgatar A Shiningwaymon Entendo Então o Shiningwaymon Deve estar exausto Maldita Rosemont Oh 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 Tá aqui do teu lado Mas respeitem Caralho E pensar que eles planejam Queimar toda a terra De Ogina Wasteland Com um laser A gente tem que parar Parar esse plano Não importa o que Mas Nesse caso Vamos evacuar Todos os demões Por aqui Eu me Eu permacerei aqui E darei comandos diretos Por favor Volte para o Quartel general De O Rose Palace E Previndo aqui Aquele laser Seja Spare Gino Wastelands E todas a vida Todos os demões Que moram aqui Estão dependendo de você Boa sorte Bem então agora A gente tem que enfrentar o Não Eu já sei Eu quero só pegar Essa porra aqui Então agora A gente tem que Voltar lá E Enfrentar Daí a Rosemont Forma indireto Pô cara Eu vou fazer bastante Coisa nesse vídeo Mas será que Caralho velho Eu tenho que descobrir O que eu preciso fazer Para passar a história Mano Que bosta Mano Ai Ai Você eu ainda Não posso recrutar Mas sério Eu acho que quando eu terminar Aqui eu vou poder Recrutar muita gente Detalhe Ele vai mudar Todo mundo sair Mas está todos os bichos Aqui ainda né Só um detalhe Um leve detalhe Acho que até o Hercules Caputeremon Enfrento ainda hoje Mas a Rosemont Em si Eu não quero Enfrentar hoje não Que talvez Até mesmo Hoje Em relação ao dia Do jogo Por causa que Talvez eu tenha Que gastar meu Execut... Ex... 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 Executável Foda Ex e Evolução lá Dos dois Para enfrentar o Hercules Caputeremon Se eu Fizer isso Provavelmente eu não vou Poder usar ela Na Rosemont Porque só pode Uma vez por dia Então é realmente Preocupante isso aí Qualquer coisa Pior dos piores Dos casos Eu dou um jeito Ai ai Bem se continuar Na força Que eles estão No momento Eu consigo de boa Sem usar o executável Talvez só na Rosemont Eu precise Porque eles estão Bem fracos Para falar a verdade Então Talvez Eu seja capaz De enfrentar eles Mas nunca se sabe Ai ai Mais um Com o Hercules Caputeremon Tomara que ele volte Para a cidade Não dá para saber Mas eu acho Que ele volta Sim Se não voltar Eu vou Ficar Very Boladão Tomara que o Leomon Volte para a cidade No final Todas essas merda Estou fazendo Caceta 4 Para ele Nada Vamos vir aqui Então Antes de lutar Com ele Eu vou salvar Essa parte Pode ser importante Pode ser realmente Importante Então Vamos salvar Os bichos aqui Estão no nível 29 Ou seja Ele deve estar No nível Parecido Se não Muito maior Que porra É essa Celestial Chestnut Ok Vamos salvar Bem aqui Na frente dele De novo Porque Mais uma vez Gameplay de saves É assim que a gente Vive a vida Na maneira mais segura Possível E vamos lá Nossa Era só andar Mais um pouquinho Caralho Esse sou eu Hercules Caputeremon Depois desse ponto É o quarto De Lady Rosemond Ninguém irá passar E eu irei Destruir qualquer um Que tente passar Você não irá Me derrotar Venha Tenha certeza Que eu sou Bem forte Eu irei te derrotar Eu não serei derrotado Nenhum mal Cairá Sobre Lady Rosemond Então vamos ver né Eu tenho minhas dúvidas Mas vamos ver Seu nível é Sete Aham Ok Você está dizendo Que você é forte Né meu irmão E aí E aí E aí Ó Enfeto Isso aí Arctic Blizzard Voou longe Até os 500 De dinheiro Bom O que O que eu estava fazendo Eles estavam sendo brainwashed Peraí Entendo Eu estava sobre O feitiço de Rosemond Que ridículo Eu não apoiava Nem mesmo as tropas de carne Nem as tropas vegetais Eu espero que o dia Que esse conflito acabe Ó Voltou mesmo Nice Ah Então agora eu tenho que voltar pra cidade É O que você está fazendo Um bom trabalho Nós temos o suficiente Agora para diminuir Exatamente o cabo Onde está o cabo Danificado Volte e veja Digimon E veja o que nós descobrimos É com 55 então Beleza Mas eu vou Salvar de novo Na verdade eu vou terminar o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para me estar melhorando Para os próximos Se inscreva no canal Para estar dando aquela força para mim E estar recebendo as atas Ações da Timeline do YouTube Mas é isso aí então galera Valeu Falou Fui